Música Letícia é engenheira agrônoma e trabalhava na área comercial do mercado do agronegócio. Mineira, apaixonada por pão de queijo, tinha o sonho de empreender e a determinação veio após o nascimento da filha. Eu sou engenheira agrônoma, trabalhei no mercado do agronegócio há algum tempo e eu falo que a maternidade foi um divisor de águas na minha vida por alguns motivos. Primeiro que ela me tornou mãe, depois porque a maternidade me deu coragem para sair do mercado do agronegócio e investir no meu sonho. E terceiro porque eu não aguentava mais comer pão de forma, descer na padaria com a minha filha era super complicado e eu queria muito que vendesse pão francês em algum drive-thru. E aí virou uma chavinha aqui dentro, essa ideia me despertou paixão. Eu acreditei naquele momento que a minha dor, a minha necessidade poderia ser a dor de outros clientes e resolvemos criar a Santa Janela. A ideia inovadora da Letícia descomplicou a vida de muita gente. Procurar lugar para estacionar rapidinho, descobrir se a padaria aceita animais e até retirar a criança que dormiu na cadeirinha do carro. Tudo isso deixou de ser um problema na hora de ir à padaria. Oi, tudo bem? Cinco pãezinhos, por favor? Nesta padaria, o objetivo não é só proporcionar praticidade e alimentos de qualidade aos clientes. O propósito é entregar sorrisos e fazer diferença na vida de cada um que passa por aqui. Obrigada! Eu falo que a Santa Janela é uma das poucas padarias que existem que o principal produto não é pão. Aqui o importante para a gente é cuidar do tempo do nosso cliente. É entregar para ele a refeição diária com praticidade, com comodidade. Ele pede pão e ele recebe um sorriso e ele recebe o cuidado com o tempo dele. Das seis da manhã à meia-noite, todos os dias da semana, a padaria Drive-Thru de Sorocaba capricha no cardápio. Pão francês fresquinho, lanches bem recheados, frios, pão de queijo, doces, bolos, bebidas. São mais de 10 mil veículos por mês que dão uma paradinha nesta santa janela para levar uma delícia para casa. Um sonho inovador desta empresária que proporciona bem-estar à vida de muitas famílias. Investimento e inovação, eles são essenciais. Quando falo investimento, o item número um que vem na minha cabeça é o investimento em pessoas. As pessoas, elas são a importância do negócio. Clientes, fornecedores e colaboradores. E quando a gente fala em inovação, fica muito claro para mim o meu conceito de inovação. Inovação para mim é você olhar de forma diferente, olhar com um olhar mais humano o que já existe. Para simplesmente poder fazer a diferença na vida das pessoas e transformar, proporcionar experiências transformadoras na vida dessas pessoas. Agora o próximo passo é ampliar e espalhar mais tantas janelas pela região. A gente tem sim o objetivo de possibilitar a outras pessoas o sonho de empreender. Então em breve a Santa Janela vai estar lançando a franquia no mercado. Legenda Adriana Zanotto